Olha ela Mas é uma gracinha, ela é estressante Mas é elegante, ela é nervosinha Mas tá com tudo em cima Ela, tem muito ela querendo ser ela Olha ela, chegou para falar Olha ela, chegou para causar Olha ela, que veio pra ficar Olha ela, veio pra atormentar Ela é patricinha, mas é uma gracinha Ela é estressante, mas é elegante Ela é nervosinha, mas tá com tudo em cima Ela, tem muito ela querendo ser ela Olha ela, chegou para falar Olha ela, chegou para causar Olha ela, que veio pra ficar Olha ela, veio pra atormentar Ela é patricinha, mas é uma gracinha Ela é estressante, mas é elegante Ela é nervosinha, mas tá com tudo em cima Ela, tem muito ela querendo ser ela Olha ela, chegou para falar Olha ela, chegou para falar Olha ela, chegou para causar Olha ela, que veio pra ficar Olha ela, veio pra atormentar Olha ela, chegou para falar Olha ela, chegou para falar Olha ela, que veio pra ficar Olha ela, veio pra atormentar Olha ela, chegou para a bala, olha ela, chegou para a causa Olha ela que veio pra ficar, olha ela, veio pra atormentar Olha ela, chegou para a bala, olha ela, chegou para a causa Olha ela que veio pra ficar, olha ela, veio pra atormentar Olha ela, Juvia, deixa ela passar, Fernanda